Bonjour mes amis, o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês ideias para fazer um macramê com esse fio aqui que eu sempre vejo nas lojas de aviamento e fico doida para comprar o rolo e só tenho um metro eu fico com pena de comprar só um pouquinho, de comprar só um metro, só alguns metros porque fica mais caro, comprar o rolo é muito mais em conta o rolo a quinta peruna está saindo a R$ 23,00, R$ 22,00 a vista, a vezes mais um pouquinho entre R$ 20,00 e R$ 23,00, esse rolo desse fio aqui, todo nesse matiz, todo nesse arco-íris bonito aqui essas cores mais, um pouco neon, um pouco, tem algum pastel aqui, nessas cores aqui bem neon, é mais neon, não é bem arco-íris é um neon claro, e eu sempre vejo esse fio, gosto muito, então só tinha esse lá na loja de aviamentos e eu resolvi comprar, e aí a gente usa para fazer um produto, só que de repente a gente tem a ideia de fazer uma pulseira com ele, aquela pulseirinha mais simples com ponto DNA, que eu vou fazer aqui também então vou dar outras ideias para vocês fazerem, se você resolver comprar o rolo, para não fazer um produto só você fazer mais de um eu vou começar com os brincos eu comprei essas argolas aqui, R$ 3,50 cada uma comprei um parzinho menor e outro par, esse pequeno e o médio, tem um que é maior ainda também, que também fica legal então o que que eu faço para fazer o macramê nas argolas, eu vou fazendo o pequeno aqui primeiro eu pego meu fio, e vou até a cor que eu quero que comece aqui eu já puxei bastante, eu já puxei o que, deixa eu ver um metro, quase um metro e meio, não um metro e um metro que eu puxei aqui né, deixa eu ver aqui até onde que vai eu acho que é no azul aqui, ó, esse fio no caso, no azul, as duas cores se encontram é, no azul aqui dá certo, porque aí as cores eu puxei até no azul, nesse pedaço aqui pode deixar um metro para cada lado mais um pouquinho aí eu vou vendo se as cores encontram aqui para ficar direitinho o matizado ali tá certinho eu não ligo de perder um pouco de fio não na verdade eu nem perco, né, porque o que sobrar aqui eu vou usar para fazer fecho, né, de pulseira aí eu vou pegar, voltar lá naquela ponta que eu deixei ele aqui, ó tá bem certinho o encontro aqui eu vou pegar esse meio aqui eu vou fazer nesse lado aqui que entra aqui eu pego posiciono ele aqui e vou fazer aquele ponto DNA em cima do meio aqui ó, joguei essa parte aqui para cá segura aqui joga a outra por trás aqui passa por cima e puxa ele por dentro dessa volta aí agora, esse primeiro aqui na hora de puxar eu vou juntar aqui de novo para ver se continua certinho segura aqui deixa ele bem certinho aí eu puxo para não sair aqui do lugar e agora eu vou fazendo o ponto desse jeito aqui nela nessa argola todinha isso para fazer as cores se encontrando, né para fazer a sequência das cores ficar igualzinho você pode fazer também desencontrado mas eu gosto de fazer assim bem igualzinho pronto terminado é que eu vou fazer aqui, olha como é que ele ficou lindo agora onde eu terminei aqui eu vou cortar deixar um espacinho só um pedacinho de nada puxa bem aqui e com o isqueiro na parte de baixo ali da chama eu vou passar e apertar aqui com essa parte de metal do isqueiro do outro lado a mesma coisa na parte azul da chama você passa porque aí o fio não não escurece e está pronto um lado e agora no outro para ficar por exemplo esse lado para frente em uma argola na orelha e esse lado aqui na outra orelha para frente que eu acho que fica um efeito bem legal fica bem mais bonito eu vou começar do outro lado agora agora eu vou começar da parte de trás eu já cortei o meu fio aqui vou fazer a mesma coisa a partir do mesmo lugar aqui eu pego do azul porque esse fio eu pego o azul essa parte aqui que deixa igual então vamos lá a mesma coisa faz o primeiro ponto terminou de passar junta aqui no lugar certinho do matiz então você puxa eu acho que tinha ido aqui eu ia ficar torto eu gosto de ver até aqui no laranja ela estava um pouquinho torto o laranja aqui nesse fio é que fica mais certo aí eu puxo então eu vou começar passar pelo outro lado aqui a minha gula a outra gula porque aí a parte do laranja até o lilás aqui que vai ficar para esse outro lado que vai ficar para frente vai ficar para trás porque esse aqui a frente é esse lado aqui então agora nesse outro essa parte que vai ficar na parte da frente assim que eu terminar aqui eu mostro para vocês como é que ficou e nessa outra argola aqui eu vou fazer desencontrado vou mostrar para vocês mas também fazendo o desencontrado então já terminei fica as duas partes da frente uma com essas cores aqui e do outro lado com essa daqui fica bem bonito e agora vou partir para fazer desencontrado a cor desencontrada nesse outro par de argolas aqui agora para essa outra argola eu vou fazer com as cores desencontradas peguei um pedação bem grande e deixei aqui vou pegar laranja com amarelo depois o amarelo vai encontrar aqui com rosa e então com azul aqui um pouquinho de verde azul depois com roxo aí então para não continuar a mesma cor aqui outra cor repetida aqui que vai demorar vai encontrar com laranja aqui vai encontrar até com amarelo com rosa de novo vai ficar muita cor de um só ali depois eu vou cortar assim que eu terminar de chegar aqui nesse nesse azul aqui quando chegar aqui no amarelo com rosa de novo eu vou cortar e vou fazer outra sequência aqui para ficar diferente então é só fazer a mesma coisa esse ponto sempre para o mesmo lado e agora a gente vai fazer com as cores desencontradas nessa argola maior assim que eu chegar naquele pedacinho ali eu paro para conversar com vocês então agora que já fez a primeira sequência aqui que é o amarelo com laranja depois vai para o amarelo com rosa ele forma até uma linha aqui que vai fazendo como se fosse um estrado depois ele foi para o rosa com azul e com roxo então agora ia repetir daqui para cá e eu não quero que fique diferente ele todinho então eu vou cortar aqui para os dois lados vou selar eu acho que vou fazer refletido daqui eu vou começar do mesmo jeito para cá agora então agora eu vou fazer a mesma coisa só que para o lado contrário prontinho agora é só cortar e um já está prontinho agora é só fazer no outro então eu já me fiz o outro parzinho dele e olha só como é que ficou legal como é que fica bem diferente né como é que fica diferente da outra que a cor está batendo uma com a outra quando você faz um misturado fica outro trabalho bem diferente então o vídeo então o vídeo de hoje são essas duas arcolinhas esses dois pares de arcolos espero que vocês tenham gostado e caso duvidou ou sugestão deixe aqui embaixo no comentário diz também o que você achou se você ainda não é inscrito se inscreve no canal clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo deixa o joinha deixa o comentário assim o tio tube entende que tem interação entre a gente interação com o canal e vai te recomendar os próximos vídeos cai deixa cair no chão estou com a mão furada hoje então para os próximos vídeos vocês receberam notificação que o próximo são as pulseiras eu vou fazer algumas pulseiras com esse fio aqui também algumas ideias de pulseiras então é isso por hoje é só abiantou até o próximo vídeo tchau